Gente, eu estou hoje aqui na Praia de Coroa Vermelha, que fica no município de Cabralha, não fica em Porto Seguro, mas como eu estou lá em Itaperapuama, das principais praias turísticas de Porto Seguro, lá eu peguei um ônibus, ônibus intermunicipal, vim aqui até a Coroa Vermelha, o ônibus me deixou bem na porta aqui da Praia de Coroa Vermelha e aqui eu vim desfrutar aí uma das praias mais bonitas que existe nessa região aqui da Bahia, olha, dá uma olhada pra você ver que legal que é essa região, aqui existe lá na frente, né, um lugar onde as ondas, elas são interrompidas e aqui pra frente hoje, por exemplo, tá, o mar tá um pouco mais calmo porque a maré tá mais baixa e isso faz uma grande piscina, olha que legal. E uma das principais dicas é essa mesmo, você vê como que tá a Taba de Maré, vai lá no Google, coloca lá, Taba de Maré, Cabralha, Porto Seguro e quanto menor tiver a Taba de Maré, né, 0.2, 0.3, 0.4, você vai poder desfrutar de uma beleza maior como essa aqui. E aqui você tem várias barracas, né, com preço até acessível, né, você não paga muito caro e além disso você tem uma feirinha gigante aqui de artesanato principalmente dos índios e aqui o valor é até um pouco mais em conta em relação à passarela do álcool lá de Porto Seguro. Então, pra quem vem aqui pra Porto Seguro, esse é um passeio que compensa muito aí, valeu?